Tira de mim, tira de mim! Tá filmando! Olha ela, tudo produzindo! Não, menino, para com isso! Fala, galera! Beleza! Ou! Eu tô aqui em Nova York, finalmente tô de férias E... Então eu vou gravar vários vídeos mais turísticos aqui de Nova York muito legais Então fica acompanhando o canal Eu sei que tá uma bagunça as últimas semanas Porque era final de semestre pra mim E eu também tava trabalhando no vídeo de Natal Se você ainda não viu Eu já publiquei, tá legendado em português É... Tá legendado em português Então eu vou colocar ele em algum lugar aqui da tela Vai aparecer pra você clicar e ver o vídeo E... Hoje eu vou levar vocês pra conhecer o Memorial do 11 de Setembro Aqui em Nova York Então... Acompanha aí E... É... No canal eu vou voltar pra algumação normal Tipo, o bicho da semana Claro que essa semana eu tô aqui em Nova York Eu vou postar mais vídeos Mas... Vai ser vídeos mais curtos Mas vai ser legal Tá? Acompanha aí! Tô aqui no Memorial do 11 de Setembro É muito bonito Realmente Só que... A minha cidade é muito triste Tipo... A... Tão novos todas as pessoas aqui E... É um lugar de muito respeito Pode ver assim, sabe? É bonito, mas é triste Tipo assim... O clima aqui não é um clima, tipo assim... Feliz de se tá, sabe? E ali... Eles tão construindo tipo uma estação muito legal também E ali, ó... É o... É o museu Onde tem... Curiosidade sobre tudo o que aconteceu com o atentado Aí eu acho bem legal Que tipo, tem... É um quadrado grandão E tem um outro quadrado lá no meio Eu não queria saber qual foi o significado, sabe? Eu não entendi Mas é bem bonito E é bem fundo Enquanto eu vinha por foto Eu achava que era bem raso Mas assim, é bem fundo mesmo Vocês podem ver, olha Mas assim, é um quadrado... É como se fosse duas piscinas no lugar dos dois prédios. E no meio dos dois memoriais tem o Museu das Torres Gêmeas. E no meio dos dois memoriais tem o que se fosse duas piscinas.